Olá, aqui Elaine Freitas passando para desejar um Happy Valentine's Day para todas aquelas mulheres empreendedoras maravilhosas que tanto fez parte da minha vida. Equipe Evolution Tax, um abraço bem apertado a todos e Summerville, essa cidade que está me acolhendo com todo carinho, com um maior amor, super grata, gratidão no meu coração e Happy Valentine's Day para todos que estão aqui nessa América, todos os imigrantes, todas essas mulheres brasileiras que estão aqui empreendendo, fazendo sucesso, fazendo seu nome. Um grande abraço, um forte beijo para todos. Beijo!